Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo a respeito de gasolina com óleo dois tempos e sem óleo, né? Pura. Porque aqui na minha comunidade, algumas pessoas já bateram, fundiram o motor da roçadeira, né? E isso serve também para o motosserra e para outras máquinas que usam gasolina com óleo dois tempos, que tem o motor dois tempos. Aqui o meu vizinho pegou a máquina, chegou pela manhã, já tinha uns dois dias que não trabalhava, três, chegou, colocou gasolina na máquina pensando que era gasolina com óleo dois tempos e bateu o motor de uma máquina novinha, bem nova. Então, pessoal, tem uma maneira de descobrir se a gasolina está com óleo dois tempos, de um jeito muito fácil e um jeito muito rápido. Eu vou mostrar aqui uma gasolina, eu não sei se dá para ver daí, provavelmente não vai distinguir, porque esse sapete aqui é verde, não vai dar para distinguir a cor da gasolina aqui, talvez. Mas existe uma forma de saber, uma forma muito simples, de saber se essa gasolina aqui está com óleo dois tempos. E essa forma é muito fácil, rápido, em apenas cinco segundos você consegue fazer isso. Então, eu vou mostrar aqui agora o processo para saber se essa gasolina está com óleo dois tempos. É só balançar a garrafa, não tem outra coisa a fazer. Mas para isso é preciso que a garrafa tenha visibilidade para que você veja o processo. Se for uma garrafa muito escura, que não der para ver, aí você tem que colocar em uma outra garrafa que é transparente. Transferir para uma garrafa que é transparente. Então, eu vou balançar aqui para ver aqui, para você ver. Vou colocar mais pertinho. A gasolina dá uma espuma densa, bolhas pequenas, e desaparece mais ou menos em cinco segundos. Muito simples. Se ela der essa espuma densa, e demorar um tempinho para sumir, essa gasolina tem óleo dois tempos. Porque a gasolina comum, eu tenho uma aqui também, sem óleo, pura. Quase caiu aqui. Olha a diferença. As bolhas são maiores e somem em torno de dois segundos. E essa aqui é com óleo dois tempos. Então, o teste é muito fácil. Chegou para trabalhar, tiver dúvida, como eu sempre tenho dúvida aqui, eu já balanço a garrafa e já sei que essa gasolina tem óleo dois tempos. E não vai ter problema de usar. Mas para isso, é preciso que a garrafa tenha visibilidade, para que você veja o processo. Se for uma garrafa muito escura, que não der para ver, aí você tem que colocar em uma outra garrafa que é transparente. Transferir para uma garrafa que é transparente. que é a melhor forma de saber e distinguir se a gasolina está com óleo dois tempos ou não. Aí quem ficou até o final do vídeo, dê um joinha, se possível, e compartilhe o vídeo para seus vizinhos, seus amigos que possuem máquinas e motores dois tempos. Ok? Então, vamos lá.